De fato, às vezes os homens podem ter essa faceta rude, mas isso não passa de um meio para conquistar e proteger algo que seja muito precioso para eles. É como uma faca de dois gumes, algo precioso como a família ou pessoas queridas, poderia até ser isso. Mas para um homem, além de perseguir essas coisas, há algo mais precioso com o qual se deve lidar, algo mais importante para ele que para qualquer outro. Aquilo que ele quer conquistar para si mesmo, o seu sonho. Alguns sonham em conquistar o mundo, outros dedicam suas vidas a promoverem as suas espadas. Alguns sonhos são perseguidos por um único homem que dedica a sua vida inteira a isso. Outros sonhos são como uma tempestade, avassalando milhares de sonhos de outros homens. Os sonhos nos sustentam, sofremos pelos sonhos, vivemos pelos sonhos e morremos pelos sonhos. Mesmo os abandonando, eles continuam chamuscando em algum lugar de nossos corações, provavelmente até o momento da nossa morte. Qualquer homem deseja uma vida assim para si mesmo, como um fiel apóstolo de um deus, um deus chamado sonho. Esta é uma frase dita por Griffith, ou melhor, Fent, o falcão negro, o rei profetizado e quinto membro da mão de Deus. A maior pergunta sobre ele é, qual o seu plano final? O que Fenton seia? Um reino? Isso ele já o tem. O que mais ele poderia querer? Você sabe tudo sobre esse personagem? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos. Muito bem meus amigos. Hoje com o nosso quinto e último vídeo, mas calma, calma, último vídeo do dossiê da Mundo Divina. Vamos continuar, provavelmente o próximo vídeo será dele, o Caveirão, o Cavaleiro Caveira School Knight. Muitos me pedem, calma que vai sair o vídeo dele. Hoje vamos falar de Fento. É engraçado que os outros vídeos eu sempre coloquei a chamada Quem era Void antes da Mundo Divina, ou quem era Slam antes da Mundo Divina. E em Fento eu não posso colocar quem era Fento antes da Mundo Divina, porque todos já sabem. Mesmo assim, Fento e Griffith tem uma dualidade interessante, um personagem muito difícil De se teorizar e tentar montar o quebra-cabeça de qual o seu próximo passo. Ele já conquistou o seu sonho, ele já tem o seu reino, mas ele não parou, ele continua. E é disso que a gente vai falar, porque os seus planos podem ser algo muito maior. Então esse é o último dossiê da Mão de Deus. Desta vez sobre o Falcão Negro, Fento, atualmente o maior antagonista da série E um dos personagens mais incríveis e bem construídos de todos os tempos. Sua complexidade vai longe, mesmo tendo acesso ao seu passado e ao seu presente Teorizar seu futuro é uma incerteza. Hoje vamos dissecar toda a sua passagem pelas páginas de Berserk E levantar hipóteses sobre o plano final de Fento. Antes, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever E dar uma olhada nos outros vídeos do dossiê da Mão Divina Que eu vou deixar no card aqui em cima no decorrer de passar desse vídeo. Para falar de Fento, temos que falar de Griffith, obviamente. E você deve se perguntar agora, mas eles não são a mesma pessoa? Sim e não. Nesse vídeo você vai notar essa dualidade. E agora com vocês, a história do Falcão Negro. A história de Fento. Griffith é o antagonista principal de Berserk, fundador e líder dos grupos mercenários Bando do Falcão e o Novo Bando do Falcão. Além de ser governador da cidade de Falcônia e o quinto membro da Mão de Deus, conhecido como Fento. O nome de Griffith pode ser uma forma inglesa para o nome galês Griffith Ou mesmo uma variação do nome Griffin ou Grifo, baseado no tema aviário do Falcão. Já o nome Fento é o único que não tem inspiração em qualquer livro como os outros dedos da Mão de Deus. Mas temos várias referências para o nome. Fent é 5 em dinamarquês. Fenten é quinto. Fento é o quinto prefixo dividido por mil. Mili, micro, nano, pico, Fento. Um possível link para ser o quinto membro da Mão de Deus? Ou apenas uma coincidência? Seria a causalidade agindo pela mente de Kentaro Miura. Um ponto bem interessante. Na aparência, Griffith é de estatura média. Uma compreensão muscular atlética. Com um tom de pele um pouco pálido. Ele tem cabelos brancos e encaraculados. Ou muitas vezes vistos liso no anime com olhos azuis. Ele é distinto por ser um homem muito bonito. Uma beleza quase andrógina. Uma mistura de características femininas e masculinas. Tudo em um único ser. Ou a forma de não descrever que não é nem masculino e nem feminino. Isso pode se dar ao fato de sua origem. Berserk tem um mangá que o antecedeu. Um one shot que Kentaro Miura escreveu. E serviu de protótipo para Berserk. Esse mangá se chama Berserk Prototype. Nele temos um guts bonachão de tapa olho. Um tremendo boca dura que não se parece em nada com o nosso espadachim negro atual. E nesse mangá temos uma garota chamada Frika. E se você olhar bem, vai ver que ela parece com alguém. Sim, ela serviu de base para a criação de Griffith. Já Fento aparece com músculos semelhantes a escamas expostas. Asas no formato de uma capa com a máscara icônica de bico de gavião. Griffith usava ela, mas aqui ela foi fundida em sua cabeça. Seu visual é inspirado em um filme de 1974 chamado O Fantasma do Paraíso. É inegável a semelhança entre os personagens. Griffith desde sempre focou em alcançar seu sonho de obter seu próprio reino. Disposto a sacrificar tudo para alcançá-lo. Desde o nascimento dele, ele sempre conheceu o caminho para cima. Mesmo que a estrada seja pavimentada de corpos. Mas isso lhe permitiu comandar vários soldados com a sua maior habilidade. O seu carisma. Ele se identifica fortemente com o seu sonho. Tanto que ele construiu toda a sua identidade em torno dele. Seu egoísmo foi agravado pelo seu próprio carisma. E o fato de que todo mundo que ele conhece ficou fascinado por ele. Seja como líder divino ou como inimigo poderoso. Fez ele se isolar dos outros e de seus próprios sentimentos. Griffith era tão vidrado com sua personalidade idealizada. Que ele não conseguia lidar muito bem com a perda. Na verdade um dos maiores fardos de Griffith foi a culpa infligida a ele. Pelos companheiros que morreram no campo de batalha. Nos primeiros dias dos falcões. Ele encontrou o cadáver de uma criança soldado que havia servido a ele. E ele estava tão profundamente afetado por isso. Que acabou se prostituindo a um barão pervertido. Para conseguir um dinheiro. Um financiamento rápido. Afim de evitar o risco de mais mortes necessárias às batalhas. A experiência o traumatizou profundamente. Então ele se isolou de seus companheiros. Ele não queria amigos. Embora ele tenha negado. Nunca tendo considerado seus aliados como amigos. Guts foi diferente. Ele considerou Guts como seu amigo querido. Em vez de apenas um peão para seus objetivos. Estes sentimentos beiravam a paixão. A ponto de Griffith arriscar a sua própria vida para proteger Guts. Mas quando Guts deixou os falcões profundamente aflito pelas ações que Guts cometeu. Isso quebrou o Griffith. Ele caiu em depressão. E esse foi o início da escuridão que cobria as asas do falcão branco. Após sua transformação em Fenton. Griffith descartou completamente suas moralidades. Agora apenas existindo para realizar seu sonho. Junto com a vontade coletiva da humanidade. Griffith demonstrou grande crueldade a se tornar Fenton. Seu primeiro ato depois de se tornar um membro da mão de Deus. Foi violar sexualmente Casca. Como um ato de vingança contra Guts. Uma punição por deixá-lo. Embora agora distante e vendo a humanidade de uma perspectiva diferente. Sem medo ou confusão. A capacidade de empatia de Griffith. Levando em conta seu estado como membro da mão de Deus. É bastante discutível. Quando ele vê Guts na colina das espadas. Ele deseja saber se existe ou não alguma coisa que iria influenciar seu coração. Algo que ele não iria considerar fazer. Se ele soubesse. Com certeza que ele não sentia mais nada por Guts. Mas ele percebe o frio no seu coração. Ele não sente nada. Durante a batalha de Guts. Com o Zod ainda na colina. Griffith com o coração acelerado. Acaba protegendo Casca. De uma cascata de pedras que desboronava. Ele justifica o ato alegando que era. Os sentimentos da criança demoníaca de Guts. Infundidos em seu corpo. Embora isto poderia ser interpretada como uma negação. Ou um ato de que seu coração não esteja totalmente morto. A interpretação é livre. Falando um pouquinho das habilidades. Como humano. Griffith é muito habilidoso em combate. Ele venceu o Guts. Apesar de Guts estar um pouco machucado. E ser bem mais novo. Mas foi quando o Griffith decidiu vencer o Guts. Para ele entrar no bando do Falcão. E foi justamente na época que ele tinha derrotado o Bazuzo. E o Bazuzo já tinha vencido 30 homens naquela época. Então ele conseguiu derrotar Guts. Mas com o passar do tempo lógico. Guts em seu treinamento conseguiu superar Griffith humano. No quesito de habilidade e força bruta. Mas com certeza a maior arma de Griffith. É seu misterioso carisma. Para induzir os outros a se submeterem apenas. Por estarem próximos a ele. A visão dele e o som de sua voz. São o suficiente para dobrar a vontade de qualquer um. E o transformar em um servo fiel. Prontos para morrerem ao seu comando. As habilidades como Fenton. Após ele se tornar esse ser. Griffith tornou-se uma das entidades mais fortes de toda a série. Além da leitura da causalidade. Como os outros membros da mão divina. Seu carisma foi intensificado e aumentado. Ao ponto de que Ganishka se submeteu a ele. Mesmo estando naquele estado insano. Ao avistar o Falcão Negro. Ele entrou em um estado de transe e se acalmou. Ele pode manipular também o espaço. Além de poder reduzir qualquer inimigo. A uma bola de sangue e carne. Griffith queria um reino. Ele conseguiu. Falcone nasceu. Mas ele não parou por aí. Ele quer algo mais. Com todo esse poder. Quais os planos do Falcão Negro? A história se repete? O tempo está correndo em círculos? Ou seria em espirais? Como dito por Flora? Atualmente Griffith está no caminho do rei Geiseric. Para governar toda a terra. Conquistando e reunindo pequenas partes dela. Será que Griffith está satisfeito. Em fazer o que ele foi premeditado. Seu papel. Como foi dito no capítulo perdido. O capítulo do Deus do mundo de Berserk. A ideia do mal. Mesmo Miura retirando esse capítulo. Ainda podemos utilizar aquela conversa. Mais para frente. Mas ainda falando de Geiseric. É dito que ele surgiu do nada. Ninguém sabia nada dele. Antes dele começar suas conquistas. Assim como o Falcão Branco. Antes das profecias começarem. A ser vistas pelas pessoas. Podemos dizer. Que há uma possibilidade. De ter ocorrido uma cerimônia da encarnação. Mil anos atrás. Pois como é dito. Elas ocorrem a cada mil anos. E se dessa cerimônia passada. Nasceu Geiseric. O dual. Para o Cavaleiro Caveira. E se Geiseric. Negou seu papel. Mil anos atrás. E tentasse consertar tudo. O que ele falhou. Griffith. Nasceria para completar. O que precisa ser completado. Esta poderia ser a raiz. Do problema entre Void. E Skull Knight. O Cavaleiro Caveira. E o plano final da God Hand. O plano esse. Que seria trazer. Pela estrada dos dragões. O próprio abismo. A escuridão profetizada. Durante o eclipse. Islam diz o seguinte. Logo após o Cavaleiro Caveira. Salvar Guts. E Casca. O quinto anjo nasceu. O tempo da escuridão irá chegar. O mal reinará sobre o bem. A ilusão reinará sobre a realidade. O ódio reinará sobre o amor. O medo reinará sobre a esperança. Os mortos reinarão sobre os vivos. Toda a escuridão reinará sobre a luz. Assim como a luz da lua cobre a luz do sol. No futuro. As pessoas chamarão essa época. De época da escuridão. Mas poderia Fento ter um plano só seu. Fora desse plano da God Hand. Fora das amarras de sua função. Como membro da mão de Deus. Aqui podemos usar o capítulo perdido. Para talvez dizer que sim. Tudo que o futuro reserva para Falcônia. É algo que a humanidade desejou. Tem uma frase muito interessante. Que é a seguinte. Você é do tamanho do seu sonho. Qual o tamanho do sonho de Griffith? Griffith quando está se tornando. Fento conhece mais a humanidade. No fundo de sua alma. Ele descobre que toda a humanidade. Possui uma consciência em comum. Que transcede individualmente. Sua consciência coletiva. Esse lado negro é um oceano. E algo nasceu dessas ondas. O ego do mundo. A escuridão que habita cada coração humano. A ideia do mal. Isso é Deus. Um lugar cheio de todo tipo de sentimento negativo. O verdadeiro desejo que define a natureza humana. Griffith afirma que sente isso. E que está dentro dele. Foi definido em um passado distante. Que Griffith estaria ali naquele momento. Através da influência das camadas mais baixas. Da consciência humana. E cruzando sangue com sangue. O destino criou a linhagem que daria luz. Ao homem que Griffith seria. Para pavimentar o caminho da hora de seu nascimento. A história foi manipulada. E um contexto foi criado. Apropriadamente para ele. Todos os confrontos que Griffith teve. Eram parte do destino. Que o guiou até esse momento. Griffith então pergunta. O que Deus quer dele. E a sua resposta. É ser como a sua vontade mandar. A ideia diz que habita no fundo do coração de Griffith. E é parte dele. Griffith é especial. É uma parte da consciência humana. E uma parte da ideia do mal. O seu desejo. É o desejo de Deus também. Ele pode trazer a salvação. Ou pode trazer a dor ao homem. Griffith possui os desejos humanos. E os desejos da ideia do mal. O que nos diz que a humanidade está em maus lençóis. Os desejos da humanidade são as razões desejadas. Razões para a dor. Razões para a tristeza. Razões para a vida. Razões para a morte. O controle do destino talvez seja isso. Dar as razões que a humanidade pede. E se Griffith quebrar essa amarra do destino. Seria esse seu plano final. Deixar a humanidade livre do controle. A própria ideia disse. Que o que Griffith fizesse. Ele faria também. A pergunta que temos que fazer é. Como a humanidade reagiria sem as amarras do destino. Eu gosto de fazer uma analogia das conversas entre Deus e o diabo. O diabo indagou a Deus. Por que herdar livre arbítrio aos humanos. Se eles poderiam ser controlados. Aqui abro uma aspas e coloco destino. Fecho aspas para complementar. Deus deu o livre arbítrio e o diabo era contra. O divino concedeu a liberdade das amarras do destino ao homem. Para ele escolher entre o bem e o mal. E nenhum deles. Nem Deus nem o diabo poderia quebrar esse ciclo. Mas o diabo descobriu. Que ele podia influenciar. Entre aspas. A escolha que os humanos fariam. No livre arbítrio. Gerando aí a causalidade que ele buscava. E o mal necessário que o alimentava. Tem uma frase de Griffith que é a seguinte. Todos se deixam levar pela correnteza daquilo que é chamado destino ou coisa parecida. Para no final desaparecerem do mundo. Desperdiçando suas vidas. Sem ao menos descobrirem o significado das suas existências. Ele sempre foi contra as amarras do destino. Esse seria o reino que Griffith busca. O reino sem as amarras. Ele disse uma vez. Há pessoas que nascem com a função de movimentar o mundo. Independente da posição ou da classe social determinada pela lei dos homens. Essas pessoas são a verdadeira elite criada pela lei universal. Os verdadeiros governantes abençoados com o poder de Deus. Eu quero saber. Qual é o meu papel nesse mundo? Quem sou eu e o que sou capaz de fazer? Qual missão foi dada a mim? Berserk brinca muito com a inversão de papéis. O branco é mau. O preto é bom. Deus é a encarnação do mal. E seus anjos a personificação dele. Inverta as palavras Deus e diabo na frase que citei sobre o livre e arbítrio. Você vai achar algo de Berserk. E se Deus indagar seu diabo? Por que dar livre e arbítrio aos humanos se eles podem ser controlados? Talvez sua missão, sonho e plano maior seja esse. Fazer toda a humanidade movimentar o mundo. Para finalizar, eu pergunto a vocês. O que está além de um rei? A resposta é um Deus. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo muito legal de fazer. Será que Fento quer quebrar as amas do destino? Seria esse seu plano final? Griffith já era avesso a ser controlado pelo destino. Tem diversas frases dele durante o mangá em que ele dizia isso. Ele queria quebrar essas amarras do destino. Quantas pessoas deixaram de fazer coisas incríveis simplesmente por estarem atadas a essas amarras? Talvez o seu reino seja esse. O reino sem o controle da ideia. Não dá para teorizar qual seria o contexto criado para ele quebrar essas amarras. Se ele continuaria sendo um membro da mão divina. Ou se ele transcederia e tentaria virar o próprio Deus. Eu acho que os sonhos do Griffith são muito grandes. Como eu disse, você é do tamanho do seu sonho. Qual o tamanho do sonho de Griffith? Ele já conquistou o seu reino. E ele não parou. Ele continua. Provavelmente tentando concretizar o plano da mão de Deus para trazer o abismo. A junção do plano astral já aconteceu. E agora a estrada dos dragões provavelmente estará aberta. E é isso que ele está buscando nos capítulos mais atuais. Abrir a estrada para conseguir trazer o próprio abismo para o plano físico. Mas deixe nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tanto quanto eu curti. Não se preocupem. Acabou. Vai ter demais personagens. Vai ter do Cavaleiro Caveira. Vai ter do novo Bando do Falcão. Vídeos bem interessantes. Em pente destrinchar um pouco a história desses personagens. Ok? Galera, se você curtiu. Manda um like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Vamos falar de Berserk. Porque é uma das melhores obras já criadas. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.